Bora lá! Atualizações 31 do 8, mano. A gente não vai ver o videozinho, porque tem muita coisa pra ver, velho. Muita coisa pra ver. Vai entrar aí o episódio 5, finalmente. Sombra da Eternidade Haz e seus companheiros encontram um ser celestial sombrio durante a batalha contra o Imperador Zio. Exausto, Haz decide voltar para a Ritânia, para se recuperar e encontrar a Árvore do Mundo. Já Han e Amides descobrem a Árvore da Gênese, outra Árvore do Mundo existente em Erásia, e decidem partir em uma aventura. Han, Amides protagonista agora? É isso? Interessante. Árvore da Gênese Nos dois conteúdos da Árvore da Gênese, você pode enfrentar desafios especiais e ganhar recompensas ao batalhar com equipes de NPC. Conclua 1.8 Bifurcação do desbravamento do capítulo 1 para desbloquear a Árvore do Gênese de pesquisa dos Elfos Sombrios. Conclua 3.8 Trilha do Lobo do capítulo 3 para desbloquear a Árvore de Gênese de pesquisa dos Vampiros. Interessante. Interessante. Essa aqui vai ser a Árvore da Gênese, a gente vai ter umas batalhas lá dentro, ó. Gold Transmitstone como recompensa. Folha, Molagora, Sem Cristal. Hype. Hype, hype. Novos monstros. Ah, uns novos monstros aí. Devoto de Elfo, Castor, Urso, Andarilho, Soldados Caçadores, Máquinas Caçadoras, Guia do Sangue, Devoto de Sangue. Isso aqui deve ter relação com os vampiros. Nova heroína da Conexão Verônica. Quer dizer, da Conexão Verônica. Mano, a Verônica vai ser por Conexão então, velho. Caralho, é só pegar o boneco. Mas, para ter os imprints, vai ter que tirar o boneco no Summons, né? Mas, pelo menos para ter a versão base, você só pega e foda-se. Se você não sabe quem é a Verônica, não viu sobre ela, cola aí no próximo vídeo ou no vídeo anterior, que tem um vídeo só explicando as habilidades e primeira impressão da Verônica, mano. Brabo. Não vou falar nesse, porque tem muita coisa para comentar. Mas, ó. Conclua a fase 4-4 para liberar a Conexão, aparentemente. Ah, não. As missões da Conexão. Conclua a fase 4-4 do episódio 5. Conclua 10 missões expedicionárias. Receba 20 recompensas de expedição. Doe uma gema de sangue de demônio. Essa gema de sangue de demônio a gente deve pegar nesse novo continente, né? Provavelmente. Provavelmente. Conexão do Luar, segunda temporada. Terra da decadência. Mano, agora que eu me lembrei, velho, vou ter que soltar 4 vídeos hoje, mano. O que é isso, Brasil? Porque eu tenho que fazer o vídeo dos ML, velho. Para escolher da conexão, da segunda conexão do Luar, mano. É isso. Para quem não sabe, o jogo está dando mais um ML. Na segunda conexão do Luar, a gente vai poder escolher entre 7 personagens. Sendo eles, Rioleto, Lilias, ML Kawarik, ML Vivian, Kavel, Dr. Ray e Helena ML. E Helena ML. São os escolhidos. Bora ver. Vai ter um vídeo, outro vídeo aí, falando exclusivamente de cada um deles. Pontos fortes, pontos fracos. E qual a minha recomendação para você, mano. No geral, ML Elias e Rioleto. Ou ML Elias e Merik. É isso. Teatro Luar, origem distorcida. A gente vai ter mais uma temporada aí, na Cidade Sem Defeitos. Para você pegar místicos. Mano, essa parada do teatro foi uma das melhores coisas que eles colocaram no Epic Seven para você ver a história do jogo. É muito da hora. O jeito que eles contam a história aqui, velho. Eu tenho que... Eu vou marcar um dia da semana. Ou eu vou marcar alguns dias com vocês em live. No caso, colhe nas lives. Tweet.tv barra nemeses. Ou se você quiser ver esse conteúdo no YouTube, comente aí no vídeo. Porque eu posso tentar trazer esse conteúdo para o YouTube também. Onde eu vou estar lendo todos os teatros... Todas as histórias do Teatro do Luar com vocês, hein. Eu já li umas. Mas... Se eu estiver empolgado, eu posso reler de novo com vocês. Que eu posso reler. Aí, ó. A gente vai ter uma parte nova. Vai ter a involução do artefato do Kawariki. Black Hand of the Godness. Mão Negra da Deusa. Não vai mudar nada, basicamente. O que mudava é que antes o artefato... O Black Hand of the Godness, ele te dava uma chance de... Uma chance de crítico além do que pode ser pega nos status. Que nem a passiva do... Que nem as skills do Zahak funcionam. Mas agora, você não pode exceder o limite de crítico de 100% com o artefato do Mão Negra da Deusa. Por isso, tá rolando uma involução. Resumidamente, é isso. Aperfeiçoamento do sistema de melhorias. Ah, agora... Isso aqui é muito bom, mano. Isso aqui é muito bom. É... Agora a gente tem uma opção de quebrar itens e não pegar material de extração. Mas sim pegar pó. Pra gente poder subir... Opar os itens. Pra mais 3, mais 6, mais 9. Mais 12, mais 15, afins. Então, tipo... Isso é uma maneira muito interessante de você... Entre aspas, guardar itens sem estar guardando itens. Sem estar ocupando espaço do inventário. Pra você poder upar itens na sua conta. Isso é hype. Olha... Ah, mostra aqui, ó. Já a opção. E aí vai ficar o pozinho aqui, ó. Pra você poder usar. Aí você quebra os itens. Além de você ganhar pó, você ganha gold também, né, véi? Hype. Hype, hype, hype. Hype, hype, hype. História paralela. Cartas do coração. Vamos ter uma história paralela nova aí. Que vai ser... Ah, é história de quadros. Essas aqui são facinhas de fazer, véi. Hype. Rapidinho faz. Mola. Item 7 e 8. Esses itens 7 e 8 são muito bons pra quem tá... Começo, meio de conta. Pois é, né, mano? Essas sites podiam dar os itenzinhos 8 e 8, né? Pra ser bom pra late game. Era hype, né, mano? Mas, ó, o itenzinho aí, humilde... Humilde não, justo. 7 de speed, main vida, status bom, coerentes, death speed, resistência eficácia. Podia ser 8 e 8, né? Fica aí o recado pra SG. Dá os itens 8 e 8 pra nós aí, SG. Custa nada. Cartão de perfil, planos de fundo e figurinha. Atualização no cartão de perfil. Ah, a gente vai ter umas figurinhas novas. Olha. Será que... Foram adicionados 103 tipos de figurinhas de heróis versão SHIB. Na versão da edição. A quantidade de camadas no cartão de perfil foi aumentada de 80 pra 100. Pra quem curte fazer umas artes cabulosas, esse aumento de 80 pra 100 camadas pode dar umas possibilidades nova aí, hein? Que pode dar umas possibilidades nova. Hype. Daorinha, daorinha. Coisa pequena ali, mas interessante. Ó, mais planos de fundos? Ao entrar no Epic Seven dentro do período, a caixa de celebração do dia de fundação de Ezeira será enviada para sua caixa de correio. Disponível por 7 dias. Lilias. Olha, a gente vai receber vários planos de fundo novo. Pro cartão. Que da hora. Da Liberte, boa. Dois novos equipamentos exclusivos. Isso aqui é o mais... Talvez é uma das coisas mais interessantes que vai ter aqui hoje. É... Lilias e Sedon. Dominiel Dark. Tá ganhando equipamento exclusivo. O da Lilias. Ela vai ganhar vida porcentagem. Interessante. O boneco ganha dano com vida. É um tanque. Primeiro efeito. Recupera vida após usar a S1. A vida recuperada é proporcional à vida máxima da Lilias. Deve ser uma recuperação de vida muito interessante. Ou muito parecida com a recuperação da... Que a Alencia tem. Em E.E. também. Segundo efeito. Ao usar a repressão... Ao usar a repressão... Ela ganha 20% de barra. Então, tipo... Se você usa a Lilias contra a Lua, por exemplo. Quando a Lua usar a parada lá. E a Lilias usar a parada dela. Ela vai ganhar 20% de barra. Pode... Pode ter um uso. Pode ter um uso isso daqui. S3. Que é o último efeito. Aumenta 20% o dano causado por preparar carregar fogo. Que é a S3. Cara... Eu sinceramente não sei se isso vai fazer a Lilias aparecer mais. Vez ou outra você vê uma galera pegando uma Lilias contra alguns drafts aí e tal. Mas... Talvez eu tente uma Lilias Bruiser com a cura na S1. Quem sabe. Ela já vai dar um dano. Ela puxa um dual. Ela vai se curar um pouquinho. Bora ver. Talvez... Pra uma Lilias utilidade... O 20% de barra quando ela proca passiva pode ser a melhor escolha. Teve... O exclusivo da Dominiel de Luz. Ou da Dominiel Dark. Ela vai ganhar ataque. No status padrão. Pra full tank de auros é interessante a curinha, né? Talvez pra uma Bruiser também. Que ela dá um daninho, não é não? Agora que ela só precisa de 50% de chance. Sei lá. Bora ver, bora ver. Na full tank eu acho que vai ajudar mais mesmo. Porque quanto mais vida, mais cura. O da Dominiel, no primeiro efeito, ao derrotar o inimigo com o Eletrocutar, tem 25% de chance de atordoar todos os inimigos restantes por um turno. Cara, é meio doideira isso aqui, não é não? Esse primeiro... Tipo assim... Doideira de... Sei lá. Não sei se faz muito sentido com o kit do boneco, tá ligado? Tipo, ela tem 25% de chance de stunar todo o resto do time se ela matar alguém na S1. Sei lá. Segundo efeito. Aumento da prontidão de carga elétrica em 2%. Ó, isso daqui pelo menos faz com que ela precise ter menos speed pra pegar turno, não? O de 2% de prontidão a mais. É, 2%. Mais. Terceiro efeito. Ao usar S3, aumenta a prontidão em mais 5%. Além do aumento padrão. Eu não acho que isso vai fazer o boneco aparecer. No meta por aí, velho. Que eu não acho. Eu não acho que vai fazer o boneco, tipo, aparecer. Mas é isso, né? É o que o Rolet, tipo, pegou. Pois é, ela tem alguns problemas e meio que... Tem boneco melhor hoje em dia pra fazer o trabalho dela, né? Evento de check-in vai entrar logo que o jogo voltar. A gente vai ter aí peças do set de speed, molar agora, várias coisas para pegar, bilhete de evocação de boneco nat 5. Esse aqui é hype. Esse aqui é hype. Ah não, esse aqui não é o evento de check-in. Esse aqui é o retorno. Eu achei que esse aqui era o que nós ia... Nós ia ganhar o boneco. Foda-se. Pra você aí, ó, que tá sem jogar Epic Seven, parabéns. Se você voltar, você vai ganhar o boneco agora. E vai ganhar uns sets aí, ó. E umas paradas. Parabéns, parabéns. Caralho, 788. Olha aí, ó, olha aí, ó. Camisola. Seu 788 aí que você queria. Mano, por que que essa fonte tá tão podre, velho? Tá sem preenchimento, mano. Só ficar sem logar, easy. Quantos dias que precisa ficar sem logar? 16 dias sem logar, mano. Pra ganhar 2,788. 4 mola. Porra, acho que tá valendo, hein? Acho que tá valendo, hein, mano? Olha isso, as peças, fi. Essa arma é meio em pé pega. Essa armadura é boa. Esse anel é meio estranho. Tem esse colar. Tem esse ataque nada a ver aqui. Esse anel também é meio estranho. Tem esse ataque nada a ver aqui também. Mas dependente como passa, daria pra colocar numa cenoura da vida. Mas é isso. Tem um evento de retorno. Teremos banner da Ruana com seu artefato Recus. Teremos banner do Kral com seu artefato Santo Sacrifício. Atualização da lojinha de moedas. Nos RGB vai entrar Cairon, Purpúrio e Charles. E na ML vai entrar ML Vivian, Maid e Little Queen Charlotte. E aí, não tem um pacote. Tem um pacote. Perdão, guys. Bonecões aí entrando. Outras melhorias e correções. Alguns pacotezinhos aí que vão entrar aparentemente. Pacote da sorte. Deve vir um pacote de folha também, né? Porque vai voltar o evento de hunt. E é isso. Só um pequeno adendo que ficou de fora. A gente vai ter um check-in que já foi comentado em outros vídeos. Mas, pra quem perdeu, vão ser 14 dias de check-in. Sendo que a gente vai ganhar... Os prêmios mais relevantes são um artefato 5 estrelas à escolha. A escolha, você vai poder escolher à vontade um artefato 5 estrelas. E um personagem Nat 5 à escolha também, velho. Esses personagens e o artefato tem que ser só personagens e artefatos que foram lançados há mais de 6 meses. Que é há mais de 6 meses. E, fora isso, a gente vai ter também o encerramento da temporada atual de RTA com a skin do ML Crow. Caso você tenha perdido o último vídeo aí que falou sobre a skin, velho. O encerramento da temporada de RTA vai ser no dia 15 para o dia 16 do 9. Mais ou menos daqui a duas semanas, mano. É isso. Tamo junto. Até a noite. Tchau, tchau.